Fala galera galera, esse aqui é o Zero, todos bem vindo a mais um vídeo E bom galera, mais um vídeo da saga de Outlast Não tem nem o que falar, só vamos continuar essa porra Vocês viram que eu brilhei na última fase ali, fiz tudo ali sem problemas Só levei umas pauladinhas, apanhadinhas só É bom, provavelmente agora eu tenho que vir pra cá Pro lugar que já tava aberto, e sentar e relaxar É, isso mesmo Nossa, minha mãe inteira a seringa Ah, é o Voldemort Não, na verdade você não parece com ele Bicho feio da porra Caralho, viado O louco, o policial voando ali Oh mano, tem demônio também agora? O cara tava voando ali, virando pirueta Cê é louco tio Nossa, onde eu tô? Onde é que eu tô? Minha câmera sempre tá comigo, né velho Aqui eu posso esconder Rest in peace Só as clues desenhadas Não amigo, para Onde é que eu tô? Credo Aquele cara é um padre então O que eu tô? Aquele cara é um padre Aquele cara é um padre Não aqui Nós damos um sonzinho Nós damos um menino Há uma ideia E quando nós o matamos Nós o matamos Nós o matamos Rébbl treating Mas nós? Aquele paciente Eu quero lhes Eu quero lhes E entregá-los Eles são nossos O que diabos, cara? Você parece que você não sabe o que eles vão dizer. Eles vão te dizer que é ciência, mas se não... Eles estavam esperando por nós neste lugar. O cara está dormindo aqui, eu nem vou perturbar ele, tá ligado? Aqui, 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 aqui. Caralho, eu tô pasmo. Deixa eu passar aí, amigo. Não posso passar. Aqui não tem nada. Aqui é os banheiros. Estou saindo de um lugar por aí. Aqui. Para chegar até a beirada do Movisteteu. Nossa, mano. Ah, que merda, velho. Espírito. Espírito. Estou saindo. Estou saindo. Espírito. Espírito. Este é o que está a beirada do Coelho. Parse Caralho, mano Nossa, vou ter que descer aqui mesmo Inativo Bom, tem dois lugares pra ir Eu vou escolher esse daqui primeiro Não, eu vou pra lá Porque ali tá escrito saído Então, sei lá, eu vou pra cá primeiro Mano, se tem lugar pra se esconder aqui Porque alguma coisa vai dar errado, viado Deixa eu pensar por um minuto Quiet 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 Não, não, não. Vai, tio, luta contra ele aí, sei lá, alguma coisa, mano. Nossa, vou ter que correr tudo isso só pra esconder esse bosta aqui, mano. Ah, ele me viu. Beleza, viu? Bota fé. Bota fé, parque, bota fé. Esse maluco corre então, hein, moço. Pronto. O que tem aqui, mano? Será que eu vou apertar isso daqui? Eu não faço a mínima ideia do que eu fiz, mas vamos se esconder, né, mano? Ah, eu ativei o elevador que tá inativo. Ele não viu. Ele não me viu. Falou, parça! Até mais. Vai. Aqui. We are the champions. Tá aberto aqui? Não. Como sempre. Fala a boca, mano. Vê se vocês... Cala a boca. Eu não vou nem ler o que vocês estão falando. Só deixa eu achar o que eu tenho que fazer. Bom, galera. Mais um vídeo de Outlast. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois assim você não perde mais nenhum vídeo que eu postar nessa bagaça. Deixa aí nos comentários algum jogo foda pra eu jogar no próximo vídeo, talvez. Nóis, mano. Deixa o seu like aí e é nóis. Meu Twitter, Snapchat e Facebook, eu acho que também aí está aí na descrição. Acho que o Facebook não, mas o resto tá aí. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Eu te saindo. Valeu. Fui.